Por falar em Petrobras, o senhor acha que a medida recém-anunciada de retenção de dividendos extraordinários pode afetar os investimentos do governo? O senhor acha que a Petrobras pode voltar atrás em relação a isso ou não? Não, eu acho que não afeta. Eu até quero dar um exemplo, Edilene, da indústria automotiva. Nós temos hoje anunciado para investir até 2028, 107 bilhões na indústria automotiva, inclusive em Minas Gerais, em Betim. Então, o maior investimento foi do Grupo Estelantes. Então, 30 bilhões de investimentos. Isso envolve fábrica em Pernambuco, da Jeep, da Fiat em Betim e também no Rio de Janeiro, do Grupo da Estelantes. E também incluímos no nosso programa de renovação de frota, o ano passado foi beneficiada a Iveco, que fabrica caminhões. Então, caminhões e ônibus, nós fizemos o programa de renovação de frota, que também ajudou aí a indústria automotiva. E esse anúncio da Estelantes já é parte do programa Nover? E o programa Nover, por enquanto, é uma medida provisória, que ainda não foi aprovada pelo Congresso e que está prestes a vencer. O senhor acha que vai ser aprovada no tempo? Eu estive, Edilene, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e combinei com ele, a medida provisória continua vigorando, ela vai até o começo de junho, mas nós vamos encaminhar nos próximos dias, o presidente Lula vai encaminhar um projeto de lei em regime de urgência. Então, a medida provisória vigora, 120 dias, e já estará no Congresso o projeto de lei em regime de urgência. Para 45 dias. Exatamente. Exatamente.